Olá, meu nome é Carolina Lobo, eu sou professora, docente aqui da Fundação Helena Antipoff desde 2008 e atual gerente de projetos e resultados. Estamos aqui inaugurando o podcast Fundação Helena Antipoff, o 39º encontro anual de Helena Antipoff em Birité, aqui na Fundação, com a ilustríssima presença do professor José Pacheco. José Pacheco que é educador, idealizador da Escola da Ponte, autor de inúmeros livros, indutor de projetos de inovação na área educacional. E também estamos aqui com a presença da também professora da instituição, Jéssica Moreira, mestre em artes e também professora maker. A Laura Campos, nossa ex-aluna, e ela é ex-aluna, mas ela continua sempre presente conosco aqui, formada aqui na Fundação, participou de inúmeros projetos, inclusive do projeto Cidadão Global, que é o nosso projeto de intercâmbio, a qual ela foi bolsista e estudou na Itália por um ano, né, Laura? E hoje, atualmente, ela é estudante de Relações Internacionais na PUC Minas. E também temos a presença da aluna Lorena, a qual é aluna de Letras, minha colega aí também, né, aqui na Universidade do Estado de Minas Gerais, Campos e Birité. Então, a ideia hoje é fazermos um podcast, né, estamos inaugurando esse momento, mas também um bate-papo, uma conversa, de certa forma mais informal, né, o José Pacheco esteve conosco ontem fazendo uma palestra no nosso auditório, foi muito frutífera, né, tivemos muitas, saímos de lá cheios de ideias, e é importante também de trazer alunos, ex-alunos, que são o fruto aí da nossa educação, né, e também aí formando novos professores. Então, eu vou começar com uma pergunta, que na verdade é uma pergunta para alguns óbvia, mas para outros que estão chegando e conhecendo essa ideia, não tanto. Então, José Pacheco, como o idealizador da Escola da Ponte, o que é a Escola da Ponte, né, e de onde surgiu essa ideia, esse conceito inovador de escola? Antes de mais, a minha gratidão pela oportunidade de estar convosco, de me terem acolhido ontem e hoje aqui na vossa casa, na casa da Helena. A Escola da Ponte é uma mutação genética do sistema educativo. Foi uma inovação, já não é. Uma inovação é aquilo que é inédito, aquilo que é sustentável, na lei, na ciência, financeiramente, aquilo que é replicável, por lá que eu esteja a entrar, assim, pormenores mais ou menos teóricos, não é, replicável, mas que ao ser replicável seja instituinte, ou seja, nunca pare de se transformar e que seja útil, ou seja, que sirva para garantir a todos o direito à educação. Isto no campo da inovação educacional. A Ponte foi inovadora há 46 anos. Hoje, quem utiliza a Ponte como referência não produz inovação, produz mudança. Uma mudança que já aconteceu, portanto é uma mudança. Hoje a Ponte é um objeto do turismo educacional. São milhares de pessoas por ano, respeito muito quem lá está, e estou em total divergência com a Ponte. Isso me faz feliz porque, quando alguém diverge de mim, segue outro caminho, quando alguém me contesta naquilo que eu digo, eu fico feliz, porque se a pessoa me contesta, se está a divergir, é porque ela sabe coisas que eu não sei. Então, eu entro no diálogo para aprender. E agradeço. Então, hoje a Ponte é isso. É a melhor escola do meu país. É reconhecida internacionalmente. E aquilo que a caracteriza, fundamentalmente, é que foi a primeira escola no mundo, hoje nós sabemos isso, que ousou passar do processo de ensino para o processo de aprendizagem. Ou seja, o centro deixou de ser o professor para ser o aluno. O que eu considerei durante 30 anos uma coisa extraordinária. E que hoje eu sei que não é. O centro hoje não é o aluno. E repara que eu estou a falar num tempo em que o centro ainda é o professor. Quantas escolas há? Mesmo as escolas com origem, na escola nova, que foi a escola da nossa Helena, mesmo essas escolas, escolas montessorianas, por exemplo, elas mantêm tudo aquilo que é o modelo da instrução. Juntaram elementos do paradigma da aprendizagem, que são os materiais montessori e o cega criança. Mas eles continuam em sala de aula, com turma. Toda a estrutura da primitiva escola da modernidade, da Prússia militar e da França dos Conventos e da Inglaterra, da primeira revolução industrial. Então, aquilo que a Ponto fez foi esse salto quântico, não é? Do centro no professor para o centro no aluno. Só que eu levei 30 anos para perceber que não é o centro no aluno. Por isso é que eu hoje estou divergindo da ponte. Há um grande respeito que eu tenho por quem tem o centro no professor e no aluno. Há um grande respeito que eu tenho por quem tem o centro no professor e no aluno. Eu prefiro um professor numa sala de aula, dando aula, do que um alternativo que eu ouço para aí falar, em que a criança faz tudo o que quer e tal e não aprende. Eu prefiro um professor que dê aula. É com eles que eu trabalho. Esse aventureirismo, não é? Então, a Ponto não foi pelo aventureirismo. Foi pela via da intuição pedagógica e do amor que a criança nos merece. Só 20 anos mais tarde, quando eu entrei num curso de Ciências da Educação, é que eu me apercebi do que nós tínhamos feito tinha teoria. Dá para entender? Fizemos para depois perceber que aquilo tinha teoria. Quando eu entrei no curso de Ciências da Educação, ouço falar do PAG, do Vigotes, do Montessori, mas isso foi o que nós fizemos. E o que é que acontecia nessa universidade? O centro era o professor, mas eles falavam do centro no aluno. Eu não conseguia entender. Nem vos conto o que aconteceu, porque eventualmente chocamos. Bom, para uma pergunta tão simples, eu acho que já falei demais. Então, a Ponto foi isso. Fez a transposição ou a transição do paradigma da instituição para o paradigma da aprendizagem. Porém, hoje, nós precisamos aproveitar tudo o que existe de útil, inovação é também utilidade, no paradigma da instrução. Por exemplo, o papel da memória. Quando me perguntam, mas os seus alunos, eles têm que decorar? Sim, têm. É importante a memorização. Mas, dê-lhe um exemplo. A tabuada. Mas antes de chegar à tabuada, eles têm que passar pelas géneres do número. Não é? O aluno entra e começa a contar um, dois, três, quatro. Não conta nada. A géneres do número. Vai utilizar o Ava com material dourado, vai utilizar os blocos lógicos, vai utilizar tudo aquilo que é preciso. Depois passa aos programas sem números. Depois entra nas quantidades. Depois faz até chegar à tábua de Pitágoras e chegar ao domínio da tabuada. E aí, vai ter que, lá por dentro de um processo que é diferente para cada um, saber a tabuada. Porque a máquina pode parar, a eletricidade pode faltar, e o celular pode perder a energia. E eu estava uma vez perto de Paris, parámos num daqueles restaurantes de estrada, e fomos servir, é um self-service. E estava uma fila imensa para pagar. E eu fui lá à frente para ver o que se passava. Era a mocinha que estava no computador, a computadora tinha variado, e ela não sabia fazer multiplicações, nem soma, nem nada. Eu estive a ajudá-la à mão no papel a fazer. Em francos, naquela altura nem havia euro. Por isso mesmo, se ela soubesse a tabuada, então, pegava no papel e fazia. Se a máquina varia, compreende? Aproveitar tudo de bom da instrução, com tudo de bom que a geração da Helena nos traz, da Krolli, do Cusineiro, toda essa gente que traz, e juntar-lhe o paradigma da comunicação. Paulo Freire, Laura de Oliveira Lima, Zímenes, Castells, Flecha, toda essa gente que escreve sobre o paradigma da comunicação. E é isso que, neste momento, a ponte não faz. Eu respeito que não faça, mas o meu respeito não vai longe, porque eu, em abril, vou voltar à ponte. Imagina? Mas com todo o respeito que eu tenho por que faça, eu tenho que perguntar, porquê é que não vou-me além? Isso será depois. Se eu voltar, eu vos contarei o que aconteceu. Falando em voltar, ontem, na sua palestra, teve várias frases que eu anotei, na verdade, anotamos, que eu achei frases fortes e bem... nos faz pensar bastante. E uma delas, acho que a primeira delas foi, eu nunca vou a lugar nenhum sem a intenção de voltar. Se eu falar agora de voltar para a escola, da ponte, vai ter que ir lá. E vindo aqui, visitando essa instituição fundada por Elenante Poff, qual a intenção que o senhor teria? Que intenção de voltar aqui? O que lhe chamou a atenção? Por que voltaria à fundação? Quando eu tinha 17 anos, eu tomei uma decisão. A minha volta era só morte. Todos os meus amigos morreram. Suicídio, overdose de heroína. Guerra na África, etc. É melhor não falar nisso. E eu me vi perante a possibilidade de suicídio. Não vale a pena estar. Quando a gente perde amigos, não é? Um homem não morre quando para o coração. Morre quando deixa de amar ou ser amado. Eu tomei uma decisão. Foi quando eu decidi ser professor. Só faço o que eu quero. Só estou com quem goste. E nessa linha, quando eu recebo um convite como o vosso, fico muito feliz. Eu estava à espera. E quando venho, venho para escutar, conversar e propor. Propor o regresso. Porque se eu vim, conversei, conversamos, vou embora, e para mim nada acontece, porque eu não sei o efeito que possa ter. Aquilo que eu pretendo é voltar a esses lugares, onde eu reconheço um potencial incrível de mudança e de inovação, para atualizar a proposta. Atualizar. Nós não estamos em 1939. Verdade. E quando vou às escolas Valdorf, por exemplo, eu adoro aquela gente. Sou muito amigo. Ajudei a fazer as primeiras escolas Valdorf em Portugal. Mas eu digo, se o Rodolf Steiner voltasse, hoje, 100 anos depois, ficaria muito zangado. Porque vós estáis a fazer algo que é um decalque daquilo que ele fez há mais de 100 anos. Ou melhor, que ele fez não. Que fizeram. Que ainda é pior. Valdorf é uma fábrica de tabacos. E o Steiner foi assassinado. Envenenaram-lhe a comida porque ele pensava diferente. Mas isso é outra história. Então é isso. Quando eu falo em voltar, é porque a vida é serviço. E eu, arrogantemente, me considero capaz de vos ajudar a atualizar a mensagem da Helena. Tão simples. mas só farei aquilo que vós quisertes fazer. Viram como é que eu ontem acabei? Acabo sempre de uma forma, enfim, muito ousada, muito infantil. Se vós quiseres, tudo bem. Se não quiseres, que Deus tenha piedade nas vossas almas. Porque eu estou a propor algo que eu já fiz, que resulta bem, e que tem muito da Helena. mas que é atualizado para o século XXI. Eu não consigo entender como é que as escolas continuam a trabalhar em sala de aula. que é uma coisa que entrou na América do Sul em 1810. Em 1810. Há 212 anos. Pelas mãos de Simão Bolívar e de Santander, que eram dois generais. Chamaram um infeliz do Lancaster, lá da Inglaterra, e ele chegou, foi para as igrejas, e a desgraça começou, não é? Quando eu falo da desgraça, eu falo dos milhões que não aprendem, que não têm direito à educação. Então é isso. Quando eu vou a uma escola onde há algo como isto que aqui está, então, eu religiosamente estive ontem a ler tudo aquilo que aqui está, porque é numa abordagem da arte que me agrada imenso. Eu há pouco estava a falar que todas as escolas em que eu participei, na gênese do projeto, o centro é arte. A escola do projeto Âncora, o centro, é uma tenda de circo. Uma tenda de circo, que é uma ágora, onde as pessoas manifestam sensibilidade artística. É isso. Se me quiserem, cá de novo, cá virei, mas não vai ficar nada igual. Mas, vamos lá. Uma escola não muda tudo ao mesmo tempo. Mudam aqueles que tomam uma decisão ética. ética. Por quê? Por melhor que seja a escola, por melhor que seja, e as escolas têm excelentes profissionais, eu não ponho em causa a competência dos professores. São ótimos. Mas, quando continuam a trabalhar dentro de um modelo que não garante a todos o direito à educação, não garante. Eu não conheci nunca uma escola que garantisse o direito a todos. olhai para o IDEB, o índice de desenvolvimento em que se trabalha. Ele não é 100%. É muito inflacionado que ele está. Então, se do modo como eu trabalho não garante o direito à educação a todos, eu tenho o direito de continuar a trabalhar desse modo? Eu não ponho a questão no nível moral, eu ponho a questão no nível ético. Por isso é que eu digo que eu sou muito arrogante, porque eu tomei uma decisão ética e não fiz mais do que a minha obrigação. É ética, é o bem-estar de todos, não é o bem-estar de alguns mediante as minhas insuficiências e limites. Eu tenho que me transcender como pessoa e como profissional. Então, quando eu falo desse regresso e tudo isso, não penso na escola toda, muito menos naquilo que a Helena propõe, porque é tão vasto. Quem sou eu? Coitado de mim, não é? Frágil, não é? Eu penso em alguém ou alguém que dentro da instituição tome uma decisão ética, que respeite que os outros não a tomem, porque há limites, há obstáculos que só alguns no início conseguem ultrapassar. Se quiseres, eu falo dos obstáculos. Pode ser uma pergunta, se me perguntarem, se me perguntarem, ficam sem saber, não é? Há sete obstáculos. Então, quando acontece, por exemplo, aqui, que há uma, duas, três pessoas, e não é preciso que seja professor. Em muitos casos, eu acompanho mães, por exemplo. Em outros casos, diretores. Aqui bem perto, bem perto, em Minas Gerais, não vou dizer onde, quem me pediu foi o prefeito, que tinha duas filhas na escola, eu fui à escola e a diretora disse-me, nenhum professor quer. Acham que está bem assim. E a senhora quer? Quero. Foi o trio, porque é um trio inicial do projeto, eu estou a falar de 2006, ainda existe esse projeto, é lindo, e volto a dizer, é muito perto daqui. esse projeto começou com três pessoas, o prefeito, a diretora, e uma fascineira, que era mãe de uma aluna também. Hoje é a escola toda. E portanto, se tiver alguém aqui, eu sei que tem, mas não quero mais de três, por exemplo, eu já assim estou, acho que já não sou capaz de acompanhar, mas pronto. Se houver uma, duas, três pessoas, e volto a dizer que não é preciso que sejam professores, mas convém que sejam, pelo menos um que seja professor, pelo menos um. Faremos turmas piloto. A turma piloto são pessoas, escolas são pessoas, que partem daquilo que são, daquilo que fazem, dar aula. Eu dou aula com elas. Ao sábado de manhã, às dez horas, eu dou aula. Mas a partir de certo momento, quando elas se conseguem sentir seguras, porque eu valorizo o que elas sabem fazer, dar aula, é importante. Então, eu parto daquilo que a pessoa sabe, daquilo que a pessoa é, para que haja uma reelaboração cultural. Reelaboração cultural. Que a pessoa, lentamente, dentro do seu ritmo, numa formação isomórfica, a mesma forma que eu trabalho com elas, elas vão trabalhar com os alunos, elas vão se libertando de algum ranço do século XVIII e XIX, entram no século XX, fazendo como é a ponte, e depois vão além da ponte. Eu espero fazer isso tudo, eu e mais alguém. Eu tenho uma grande equipe, mesmo jurídica, há bocadinho estou a falar com a Ana sobre a parte jurídica, é importantíssima. Depois, se quiser, também podemos falar disso, dos limites, que nós temos em termos de regulamentação da lei. Então é isso, havendo gente, partimos, gratuito, eu peço desculpa de estar sempre a lembrar isto, porque o que eu vejo é a mercantilização da educação, e isso me fere muito, porque a educação é um direito, é um direito, portanto é gratuito. E, portanto, espero que haja aqui pelo menos alguém que se disponibilize para, no próximo sábado, é a última oportunidade que tem, depois só lá para o próximo ano, quando eu voltar a fazer esse trabalho. Se alguém da vossa instituição quiser pegar na Helena e transportá-la para o século XXI, juntamente com outros companheiros da Helena, ela está muito bem acompanhada. Todos aqueles da Escola Nova, não é? Eu gostei de ver aqui no livro referência a outros, Laurence Filho, é fundamental, perceber que ela não está sozinha. Agora, agora iria para a questão do estrangeiro que vem para Portugal, que vem para o Brasil. Então, é isso, já me perdi, vamos a outra. Eu fico muito feliz, primeiro, em ouvir a sua proposta. Eu já estou, hein? E, segundo, que é algo que estávamos conversando até ontem à noite com alguns outros professores e tem até a ver também com uma outra fala do senhor, que é a sofisticação do discurso e a miséria das práticas. E a gente vê muito isso hoje. A pessoa se baseia no que seria... Ah, Helena pensava assim, Clapa Red pensava assim, a nova escola pensava assim há 100 anos atrás. Não somos assim, não estamos assim, mas precisamos chegar a algum lugar. Então, é sempre assim, remete-se ao passado, precisamos chegar em algum ponto no futuro. Mas, e o momento presente? E os processos? E essa atualização que o senhor falou muito bem agora? A gente tem que atualizar. O que foi proposto lá atrás, teve ideias interessantes, mas a gente pode também continuar replicando um modelo, um projeto, por mais interessante que ele fosse, mas não é 100% atemporal. Então, essa atualização é necessária constantemente. Então, eu acredito que talvez seria uma das propostas, essa atualização e estarmos mais presentes. Eu sinto essa falta também. A gente sempre vislumbra um futuro ideal baseado no que a gente acredita que funciona, mas aí o presente fica oco, as práticas ficam vazias ou às vezes estão acontecendo, mas não estão sendo valorizadas, não estão sendo instigadas às vezes pelas pessoas certas, pelos lugares certos, e aí o presente fica, muitas vezes. Então, eu senti agora um incentivo ao presente. essa frase que a sofisticação do discurso contrasta com a miséria das práticas não é minha. Aliás, nenhuma frase que eu diga é minha. Eu acho que todo o teórico da educação no século XXI, ele não cria, ele replica, ele se apropria de frases. Eu ouço falar de inovação, aprendizagem à teoria, isso não existe, só existe na teoria. E quem é o autor da frase, é um amigo, um grande amigo meu, que é considerado atualmente a entidade máxima da teoria no campo da educação, que é o António Novo. Então, eu venho muitas vezes ao Brasil, faz muito tempo. Olha, houve um tempo em que eu passei assim, por aquelas crises, não é? E eu passei por uma crise em que a minha criança grande se libertava totalmente nas palestras, não é? entre aspas, que eu não faço palestra, eu converso. E eu utilizava as anedotas, a questão do presente, a questão de conservar o que é do passado. E vou falar do final de uma anedota para perceberem de que eu estou a falar. Fizeram um concurso para saber qual era a melhor proposta de todas as propostas no campo da educação. E era pelo mata-mata, vinham a linha do Pernod, não, Pernod não, mas a linha do P.A.G., mais a linha do D.U. e mais a linha do Quilpétrico, mais a linha, até que chegou à final. A final era entre o movimento da escola moderna e a escola Valdorf. E a teste final era este. Isto é uma anedota. Mas eu contava aquilo com uma cara assim, uma cara de pau, as pessoas pensavam que eu estava a falar a sério. E a anedota acaba assim. Há a prova final para ver qual é a melhor de todas. as outras já tinham todas. E o teste era uma sala, estavam as duas equipes, a de Valdorf e a de momento da escola moderna, e tinha uma mesa, uma lâmpada, suspensa do teto, e a pergunta era qual a forma mais criativa de retirar a lâmpada fundida e substituí-la por uma nova? Tão simples. Tiveram meia hora para preparar o planejamento do time. Ao fim de meia hora o júri perguntou movimento da escola moderna, Freire, o que é que faria? E eles disseram, olha, o nosso mestre, Freire, ele era o mestre da integração de várias... Então, era muito criativo. E o que nós vamos propor é o seguinte, um de nós sobe para a mesa e segura a lâmpada, bem firme. Os outros dois sobem para o primeiro andar e tentam rodar o teto no sentido inverso à saída da lâmpada, a lâmpada vai cair. Bonito, criativo. E perguntaram, e Valdorf? Nós não temos planejamento. Não tem? Não, não temos resposta. Mas porquê? Porque o Steiner nunca escreveu sobre lâmpada fundida. Então temos aqui um problema sério. Pois é, já perceberam a anedota, não é? Ou seja, aquele credo que não passa disso, porque Steiner vem da antroposofia, da Blavatsky, da Besson, ou seja, o centro é a pessoa, não é uma pedagogia, é uma antropogogia. E temos aqui um problema sério. É que hoje nós não podemos falar de pedagogia, temos que falar de antropogogia. Porque pedagogia vem de Pai Dós, Gogos, do grego, que é o escravo que leva a criança para dentro de uma escola. Antropogogia, Antropos, é o ser humano. Aliás, está aqui escrito no Manifesto de Calé, é curioso, como 1919. O Lourenço Filho, bem dizê-lo, olha, eu sou muito destas coisas de andar aí, aliás, ela também era, ela escreve tudo, estão a ver os pontinhos, os livros da Helena, ontem eu fui lá a xeretar, ela anota tudo e tal. E eu também tenho esta mania, não é, porque eu aprendi muito com ela. Reparei, a escola nova em cada criança deve preparar não só o futuro cidadão, reparei, capaz de preencher de vez para a pátria, mas também com a humanidade, Antropo, 1919, há 103 anos, mas, computando, todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades, e não se muda já como se o ia. Continuamente vemos novidades diferentes em tudo, da esperança, do mal, ficam as mágoas na lembrança e do bem, se algum houve, as soidades. Luís de Camões 1521. Quando um dia me perguntaram, você não está apresentado? Não, numa palestra. Eu disse, estou, então porquê que anda para aí? Para aí, porque estou apresentado, não estou inútil, não é? Pois, mas então o que é que você anda a fazer? Um projeto? Que projeto? Estou a tentar que outros, que eu não, já não sirve para nada, mas que outros façam comunidades de aprendizagem. Expliquei o que era. Ela, ah, então, quando o senhor acabar esse projeto, deixa de fazer projetos. Não, faço outro. Para quê? Para acabar com as comunidades de aprendizagem, deve ter coisa melhor depois, que diabo. Já que vai ficar ali naquele padrão? Esquecendo que essas crianças hoje, quando vão ouvir um palrador dentro de uma sala de aula, ele está a dizer aquilo que está na internet e que eles podem ler em casa sem precisar de um prédio. Olha como eu fico. Onde nós chegamos? O absurdo total de ter alguém numa sala de aula apalhar, desculpa a expressão, alguma coisa que qualquer um pode... Eu, quando vou aos congressos, agora é a minha língua viparina, eu permiti que desabafo. Quando eu vou aos congressos e vejo palestrante, sobe ao palco, pau, e fica a ler o PowerPoint, como se eu fosse analfabeto e não soubesse ler. Primeiro, isso me ofende profundamente. Depois, o que é que ele está a dizer? O que o Piaget disse e que está nos livros que eu posso ler em casa sem precisar de me perder tempo a deslocar-me a gastar gasolina e a ouvir um papagaio. É isto. Chegamos a este ponto. Ridículo. Perdoai a minha maneira de falar. Mas eu não consigo a tranquilidade que ele tinha. Porque isto é quase como um pesadelo. Como é que é possível no século XXI reproduzir coisas no século XVIII? Baila-me, Deus. Baila-me. A Helena também que está por lá. Então, então um dia escrevi uma carta para a Helena. Penso que sabem isso. Sabem ou não sabem? Não. Oh! Eu escrevi uma carta para a Helena. Escrevi uma carta entre 25 cartas. Porque um dia eu estava no... Posso contar uma historinha? Por favor. Eu estava um dia no... Se aqui se interessa no Oterro de Flamengo num hotel que tem lá fazendo formação em técnicas freineiras da Escola Moderna. Eu pensava naquela altura que a gente podia formar os professores. Eu hoje sei que não é possível. É possível transformar, ajudá-los a transformar-se. Mas naquela altura eu estava... Era uma semana de formação. 125 professores num auditório. Eu ali, blá, 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 blá. Quando acabou a primeira parte do dia, no primeiro dia, eu saí, contornei o catete ali e fui aos cebos de rua. Porque já tinha lido a Maiara, o Dom Casmurro, tinha lido aquelas... Mas queria ler mais coisas sobre o Brasil. Porque quanto mais conheço o Brasil, menos entendo. Portanto, a gente tem que escrever, tem que ler brasileiros para perceber, não é? Por exemplo, o Graciliano Ramos, quando fala dos contos da prisão, aquilo está atual. E, portanto, eu quero ler. Aliás, o Graciliano Ramos teve preso com Anísio da Silveira, no mesmo tempo Amando do Vargas. Diz-se outra história. Bom, o que é que eu apanho? Um livro que se chama Escola Secundária Moderna. Eu peguei. Eu fiquei em êxtase. Até hoje, eu já li milhares e milhares de livros de educação. Muitos milhares. Nunca li um livro como aquele. É um tratado da pedagogia. Claro, tem um defeitozinho que é, ele era piagetiano e pronto, fechava-se ali, mas ele é um visionário, tal qual a Helena. Ele é um visionário. Aliás, ele é contemporâneo da Helena. Então, eu olhei para aquilo e o meu olho esquerdo viu outro livro. Estava a olhar para aquilo. Olhei, Escola para a Comunidade, Laura de Oliveira Lima. E tinha vários. Eu comprei tudo. Levei um monte de livros de Laura de Oliveira Lima. Na parte da tarde, entrei lá na sala e perguntei, ó, a 125 professores, ó, minhas amigas, minhas amigas, vocês conhecem o Laura de Oliveira Lima? Sabem quantos disseram que conheciam? Zero. Eu olhei para eles isto. É brasileiro, caramba. Ninguém tinha ouvido falar. Eu, olha, meu Deus. Chegou ao fim do dia, eu estava a arrumar as minhas coisinhas. E chega a empregada da limpeza e começa a varrer, chega junto de mim e diz, eu posso? Diga, diga. O senhor perguntou para o senhor Lauro Lima, foi, foi. Eu sei onde ele mora. Oh, olha-me a Deus. A empregada sabia onde ele morava e os professores não. No dia seguinte, eu pedi a uma colega para ficar com a turma direto para o recreio dos bandeirantes. Eu tive o privilégio de conviver com aquele homem pouco antes de ele morrer. E no dia em que ele morreu, eu chorei. Tristeza. Mas eu perguntei, quantos brasileiros sabem isto? Nenhuma linha de jornal. Terrível, não é? Vamos para a Finlândia, vamos para o Reiki, que já nem posso ouvir falar da Finlândia. Desculpem, já não posso ouvir falar. Eu conheço muito bem a Europa e a Finlândia. Quando me perguntam, o que é que você acha da Finlândia? Eu respondo, uma bosta. Pronto. E acabou, não converso mais sobre isso. e te peço desculpa do termo que eu utilizei. Porque não me dá para conversar. Está bom? Aliás, quando eu conheço, sobretudo alguns gestores que foram à Finlândia, eu pergunto, vocês foram lá? Fomos. Ok. Olha, na Finlândia acabaram com os exames, não foi só um? É. Olha aqui, como é que é? Cada vez mais provas, não é? É. Então, o que é que você aprendeu? Olha, na Finlândia, deixou de haver a variável externa? Aqui, o que é que há? Olha, na Finlândia, autonomia nas escolas, não há. E aqui, quando é que o artigo 15º falam? O que é que foram lá fazer? O que é que vão fazer para a Cataluña? Agora vou parar porque a língua viperina não para de criticar. Ponto final. Pergunta. É, que eu entro por aqui e não adianta nada dizer isto, porque vão continuar a viajar para as Finlândias sem saber que têm Finlândias dentro do Brasil. Muito melhores que as Finlândias de lá. E que têm uma escola da ponte que é muito mais que a Finlândia e onde a Finlândia se vazia para fazer o que fez. Só que eu não tenho provas. É uma frase, não é? Assim como as faculdades medicina atuais foi lá na ponte. Mais adiante. Porque eu não tenho provas. Diz. Professor, eu achei muito interessante uma frase que você falou. Não adianta formar para pessoas. Tem que transformar. Eu estou fazendo graduação em letras porque eu amo a educação a uma área de educação. Então, no sétimo período, você contou um pouco da sua experiência de formação. E a minha concepção de dar aula com base no ensino é formada desde a minha educação básica que eu vejo de professores. É uma construção mesmo. É um modelo que se repercute, que vai sendo reproduzido. E, na graduação, a gente tem contato com novas ideias. Escola nova, só que eu percebo que a forma que passa essas ideias não muda muita coisa da educação básica. Então, a pergunta que eu tenho é em relação à formação do professor. Qual que... Por que você pode me dizer sobre essa questão dessa reprodução, mesmo nesses ambientes que deveria começar pela prática mesmo, mudar pela prática mesmo? com qualquer dificuldade de aplicar as teorias, né? Nas escolas, inclusive. Como que poderia ser feito isso se por meio de projetos de extensão? Eu não concordo nada com projetos de extensão, mas respeito. Olha, é muito curioso que nada acontece por acaso e há... Há sempre algumas junguianas junguianas encontros. Quando eu tinha já uma meia dúzia de anos de escola da ponte, quando já era conhecida e tal, de repente eu decidi ir para alguns cursos de ensino superior de formação de professores. Estive em línguas e literaturas modernas, estive em relações internacionais, estive em muitas outras que nem vos vou contar. Eu matriculava, ia, fazia algumas disciplinas, aprendia quando precisava e depois ia embora porque eu não queria fazer o curso, não é? Eu aprendi várias coisas que me acompanham até hoje como preocupação. O meu filho, ele, quando foi para a universidade, decidiu ser um matemático aplicado. Foi para matemática aplicada, era um curso bem exigente. E no fim do segundo ano ele tinha um convite já para ir para os Estados Unidos, excelente naquilo que fazia, mas um dia chegou a casa e disse eu quero ser professor. Claro que eu não dormi nessa noite, porque ele tinha passado dois anos aprendendo matemática, aprofundando o conhecimento de matemática, como em línguas e literaturas, aprofundando o conhecimento filológico e tudo mais, assim como em relações internacionais, o valor da língua, aprofundam a prática da língua, etc. Então, eu perguntei-lhe, e os teus amigos, eles não andaram na escola da ponte, tu andaste, ele andou na escola da ponte, o que é que eles sabem de ser professor? Ele deu um sorriso e disse, não sabem nada, eles sabem matemática, assim como o geógrafo sabe geografia, assim como o professor de direito sabe de direito. A maior parte dos professores brasileiros, a maior parte, 99%, vírgula 9, não foram preparados para ser professor, foram preparados para reproduzir um modelo do século 18 e 19. Eu expliquei ontem, que o estágio é feito antes do curso, eles se naturalizam em práticas do século 18, eles até podem ouvir dizer que o centro é criança, mas vão dar aula centrada no professor. O que fica é a vivência, a transformação não acontece. Bom, eu olhei para ele e disse, mas se vais ser professor, é variante educacional, certamente que tens alguma disciplina que vos habilita a ser professor. Ele deu um sorriso e disse, eu tive a ver o currículo, sabes, e tem duas disciplinas, uma no terceiro ano e eu estou na quarta. Eu disse, bom, pelo menos duas, pelo menos, e tu te vais safar porque tu andaste na ponte, sabes, não é? Ele, pois, mas os meus colegas não andaram, eram 39, era uma matemática de 40. Eu disse, pronto, então, qual é a disciplina do terceiro ano? Ah, é metodologias do ensino da matemática, se vai, meu Deus, do ensino, didático, pronto, pronto, tudo bem. Primeira aula, chega a casa, então, ele deu um sorriso e disse, olha pai, o professor da disciplina entrou e disse, olhai, eu venho substituir o professor desta disciplina, eu não entendo nada de metodologias, eu fiz o meu doutoramento em história de matemática, é isso que eu vou dar, pronto, ou seja, chegam ao fim do terceiro ano, com muita sabedoria matemática, mas sem saber o que é ser professor, sabem o que é dar aula, que é outra coisa, uma coisa é professor, outra coisa é da dor de aula, então, eu não estou a fazer crítica a ninguém, absolutamente a ninguém, porque eu já passei por esse estado, e me orgulho de ter dado aula, era o que eu sabia fazer, e respeito quem sabe dar aula, está bom, eu preciso muitas vezes dizer isto, para compreenderem quão grande é o meu respeito por quem dá aula, vamos lá, uma vez arranjei uma expressão muito infeliz, que foi, quem dá aula, é um bonsai educacional, sabem o que é um bonsai, não cresce, fica ali, ele não é o responsável por aquilo que é, o responsável é quem impõe o modelo educacional errado, impõe, porque o diretor tem o dever de obediência hierárquica, e o professor tem o dever de obediência hierárquica, vou lá, então, quarto ano, eu perguntei, qual é a disciplina de quarto ano, psicologia da educação, ah, ótimo, vamos lá, pelo menos isso, primeira aula, chega à casa o meu filho e diz, olha pai, esquece, a professora, eu conheci a professora, eu estava na faculdade de psicologia na altura, estive lá oito anos, e dizia, tu conheces a professora, é fulana, ah, conheço, boa pessoa e tal, grande amiga, olha, ela deu-nos dois folhinhas, uma sobre piagem, outra sobre vigócio, e disse que daqui a uns tempos voltava para fazer uma prova, assim, vai, olhando-me a Deus, estes jovens, estes quarenta jovens, vão para uma sala de aula fazer o quê? Aquilo que eles sabem de matemática é para eles, eu falo, olha aí como eu fico, eu tremo, meu Deus, e depois temos professores, padres, advogados, o rei que uma parte, é uma coisa que eu não consigo imaginar, porque para além de não passarem por um curso de formação de professores, que já de si não ensinam nada para ser professor, ainda por cima vêm de áreas que não têm nada a ver com aquilo e reproduzem, reproduzem aquilo que fizeram com eles, ai, deixa-me acalmar, vocês são boas pessoas, eu me esqueço. Então, eu escrevi um livrinho, e como eu ontem falei com alguém, já não me acordo, eu mando-te um livrinho, está bem Lorena? Manda-me um e-mail, dizendo para te mandar um livro chamado Formação e Transformação. Eu tenho por princípio que tudo aquilo que eu escrevo é um filho, e sendo meu filho, não é meu filho, é filho de todo o mundo. A partir do momento em que eu publico, nunca mais falo o que é que está nos livros. Nunca mais. Ou seja, tu sabes ler. Mando-te o livro, tu lês. Mas vais ficar com uma má impressão, porque esse livro eu publiquei no princípio do século já, até nos 20 anos já. Ou seja, está desatualizadíssimo, mas está muito atual. Dá para entender? Porque aquilo que lá está é a gênese da formação na Escola da Ponte. Quando nós criamos aquilo que hoje se chama círculo de estudos. Foi a primeira vez no mundo também. Eu fiz uma dissertação sobre isso. Ela está traduzida em inglês por uma faculdade norte-americana, que é... É lá umas tretas muito chatas sobre teoria da formação. e... Então, tu lês e depois se quiseres conversar, a gente conversa, porque aquilo que lá está é aquilo que eu escrevi há mais de 20 anos. Depois disso, eu já... já lá vou longe, já... demasiado longe. Eu gostei ontem de ouvir uma coisa, que a Helena estava fora do templo, para além do templo. Não é isso. O tempo é que estava atrasado, que é diferente. Até hoje, né? Ela estava neste tempo, porque não há tempo. Eu escrevi uma das minhas cartinhas, acho que foi há uma semana atrás, ou pouco mais. Eu escrevi para uma amiga minha, uma jovem, da vossa idade, chamada Maria, que vive no século 22, num planeta de uma galáxia perto da Andrómeda. Eu falei com ela. E se pensam que eu sou louco, então isto ainda é pouco. O tempo não existe. Uma criação humana. Eu comunico, como a Helena percebeu, para além do tempo. E se não acreditam nisto, paciência. Nada do que eu faço é novo. Nada do que eu faço é meu. Ninguém inventa nada em educação. em 1915, dois portugueses escreveram duas epígrafes. O primeiro disse, quando eu nasci, todos os tratados que visavam salvar o mundo já estavam escritos. Só faltava uma coisa, salvar o mundo. E o Adolfo Lima, este que escreveu isto foi Almada Negreiros, podem ver a internet. O Adolfo Lima, um homem da Escola Nova, em 1915 também, reparei bem, há 108 anos, 107, ele escreve, uma reforma radical, talvez não seja possível, uma reforma não radical é inútil. E o que é que as pessoas fazem? Reformando, reformando, vai reformar, metem mais um ensino híbrido, mais uma aula invertida, mais uma gamificação, mais uma cultura não e maker, cuidado que eu estou agora a falar coisas que não devo e que são coisas importantíssimas, úteis, mas não neste modelo obsoleto, ordinário, caricatural que nós temos. Ontem quando entrei na cultura maker, me lembrei do meu amigo Fábio Zygmunt, que é um dos maiores da cultura maker, que foi voluntário no projeto Anchor, foi lá que ele começou a sua experiência com a cultura maker. eu tenho um vídeo de uma criança a fazer um robô que ele ajudou a fazer e outras coisas que ele fez, uma criança a programar, crianças de sete anos. O Fábio nunca foi professor, ele é um grande educador e descobriu isso lá no projeto Anchor, quando deparou com algo que não tem sala de aula, nem turma, nem nada disso. Tão simples. O que é que estamos a fazer agora? Pegar, não vou falar da cultura maker, pegar, por exemplo, no ensino híbrido e pô-lo numa sala de aula. Pronto. Inútil. Para além de que eu estava nos Estados Unidos quando isso começou, eu acompanhei tudo aquilo e não era ensino, era aprendizagem, era blended learning. Blend and learning, você já fez inglês, que diabo. Blend and learning, aprendizagem misturada. Não é ensino híbrido. Olhar é a perversão do discurso. Para quê? Para pegar na aprendizagem misturada e meter numa sala de aula ensinando. Pronto. Estragam tudo. Isto é uma sucessão de inutilidades, de coisas que são fundamentais, como a cultura maker, que é fundamental. Meter numa sala de aula ou à parte da sala de aula não vale a pena. Eu peço desculpa porque eu sou assim, curto e grosso, porque sou leal para com os meus amigos. Eu não faço festinhas ao ego. Eu digo aquilo que eu sinto, aquilo que eu faço, aquilo que eu sou. E peço desculpa se feri a sensibilidade de alguém. professor, eu acho que em momento algum é necessário pedir desculpas, porque eu penso que aqui hoje, e não só nós que estamos aqui nessa sala, mas em nível da instituição, outras pessoas compartilhamos dessa indignação. Eu, particularmente, sou muito sanguínea também. Às vezes, eu me envolvo emocionalmente, não consigo dissociar a minha vida intelectual das minhas experiências e das minhas emoções e nem acho que devia ser dissociado. Então, as desculpas dispensamos. Vou falar por todos. E o que eu vou tratar aqui agora tem muito a ver com a questão da Lorena e com a sua explanação, que é o seguinte, não vamos negar que há experiências. Há experiências em níveis micro, quando a gente vai dando esse zoom em cada escola, em cada instituição, ações de professores que se esforçam para ir contra esse tradicionalismo, essa maré tão forte. Aí, ontem, o senhor disse, criar exceções à regra não vai mudar. Então, somos muitas exceções espalhadas por aí quando se trata de Brasil ou o tamanho do nosso país, o tamanho da diversidade, das ações positivas com essa maré tão forte desse tradicionalismo. Mas aí, a minha pergunta, assim, muito promissora no sentido de buscar uma solução, como fazer essas exceções se converterem, em algum momento talvez virarem a ser uma regra? Como, talvez, dar visibilidade para esse lugar das exceções que existe, ele existe, ele não é algo inexistente, mas fazer esse movimento contrário? eu há mais ou menos uns 20 anos, eu me apercebi, foi quando começou a terceira crise, não é? Que eu estou agora a sair dela, porque acho que daqui a uns meses vos podereis visitar aquilo que nós estamos a fazer, porque não é blá 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 teórico, é prática com teoria. Mas há uns 20 anos atrás, nos primeiros tempos do Brasil, eu me deparei com uma situação que me desgostou muito. Eu tinha passado mais de 40 anos, ou 30 anos, melhor dizendo, ajudando a fazer projetos, e para trás eu tinha deixado um cemitério de projetos. eu tinha seduzido professores para fazer algo que eu considerava ser must. E os melhores professores que eu conheci se envolveram em projetos. E acabaram mal. Acabaram no divado do psiquiatra, desistiram da profissão, ou seja, eu gerei infelicidade. E nunca me perdoei. quando eu fico exaltado, eu fico exaltado contra mim, quando é muitos anos a fomentar infelicidade. Quando eu pego e expremo, tenho três projetos em milhares. Ponte, âncora, escola aberta de São Paulo. Eu conheci tantos projetos como o avócio, tantos lugares como o avócio, e quando eu digo como o avócio, começou a puxar saco, não é? como o avócio porque eu respeito, admiro e sigo também a Helena, não é? Quando eu encontro, quando eu encontrei projetos como o avócio, eu deveria estar quieto. Porque não basta convidar. É preciso fazer sete perguntas. A primeira pergunta é ela. Isto qualquer professor tem que fazer, antes de tomar a decisão ética. Só no fim destas sete respostas é que ele tem que tomar a decisão ética. Primeira pergunta, porquê é que nós aprendemos? Porquê é que uma criança aprende a andar? Porquê é que uma criança aprende a falar? Porquê é que uma criança aprende a gritar para impor a sua vontade, a ditadura da infância? Porquê? Antigamente metiam-lhe uma chupeta na boca, agora não, agora entregam-lhe um computador, para ele ficar sozinho até o fim da vida, batendo tecla. Bom, porquê é que uma criança aprende? É essa a grande questão. A segunda é, como é que ela aprende? Ela aprendeu a andar numa sala de aula? Onde aprende? E depois vai encontrar respostas. As respostas estão na Helena e noutros lugares. Não vou dizê-las, mas eu encontrei-as. O que é preciso é que a pessoa se interrogue, que ponha em causa as suas certezas e se disponibilize para reelaborar a sua cultura, se transformar. Terceira pergunta. Onde aprendemos? Dentro de uma sala de aula? Nada. Ou melhor, aprende-se. Aprende-se obediência formal, aprende-se servilismo, aprende-se uma cultura de corrupção. Querem que eu dê exemplos? Dou já. Dou já. Porque quando eu faço uma afirmação, peço desculpa agora da arrogância, eu não faço afirmações gratuitas. Eu não digo, eu acho que, eu estou proibido de deixar e de dar opinião. Porque eu sou formado em ciências da educação. Eu tenho que afirmar e fundamentar na prática e na teoria. Esse é o grande problema. Essa é a minha arrogância. Então, vou dar um exemplo. Como é sabido, na escola da ponte não se faz prova. Mas um dia, o Estado português lançou uma prova nacional. Ou seja, os meus alunos tinham que fazer prova. É uma escola pública. Aí o que é que eu faço? Vou à escola mais próxima, uma escola de Fundamental 2. Eu estava no Fundamental 1, todos com 8 anitos, iam fazer a prova. Eu fui a uma colega minha e pedi ou a Clara, arranja-me aí um, era um teste de 6º ou 7º ano e os nossos estavam no 4º ano. E ela disse, ah, mas isto é um teste de 6º ou 7º, não importa. Os meus já tinham ido até ao 9º, mesmo com 8 anos, mas adiante. Eu disse, manda-me lá isso. Ela deu-me, naquele tempo não havia hipótese de fazer internet e nada disso. Eu fiz xerox e fui a um dispositivo que temos na ponte que é, já sei, posso ajudar. Escrevi lá. Vamos fazer uma prova na segunda-feira próxima. Quem quiser aprender como se faz uma prova vá até comigo amanhã, mas inscreva-se. Eles inscreveram-se, 37 inscritos. Pedi para fazer 37 xerox, no dia seguinte, naquele horário, 37 sentadinhos com a prova à frente. Lá, cumpre-se o horário. Mas é um horário que eu combino com eles no dia anterior. quando alguém faz um planejamento para o dia seguinte, infelizmente é assim que as pessoas fazem. Às vezes fazem planejamento a 15 dias antes ou até um ano antes. Quando a pessoa faz um planejamento para o ano seguinte, quando ele vai dar a aula, já não é ele, é o clown que fez no dia anterior aquilo que ele vai desempenhar. É uma peça de teatro de mau gosto. Porque já não é ele. Ele não está lá. Ele está a reproduzir algo que no dia anterior ele decidiu. Não há autenticidade. Não há aprendizagem. Porque a aprendizagem depende do vínculo. Fechando parênteses, aí eu disse, meus amigos, isso é um teste de língua portuguesa, tem perguntas de interpretação, perguntas de gramática e uma competição escrita. E eles levantaram o braço. O que é que foi? É só isto, professor? É. Eu disse, tem uma condição. O quê? 50 minutos. 50 minutos? É. É quanto dura uma aula? Levantaram o braço. O que foi? Oh, professor, porquê que é 50 minutos? Não sei, filho. Já perguntei a muita gente, ninguém sabe. É 50, acabou. Hoje eu sei. Quando eu encontro alguém que me diga uma coisa que eu não sei, eu vou logo procurar. E fui. Se forem à internet, está em francês. Não está em brasileiro. Está em francês. A explicação, também não vou falar disso agora. Então, eu disse, é 50 minutos. Diz um, eles levantavam sempre o braço, eu não vou falar. Quem quer falar, levanta o braço. Não fala ao mesmo tempo, nem fala alto, fala baixinho, para não incomodar ninguém. Vamos lá. Aí um deles perguntou, oh, professor, se eu acabar ao fim de meia hora, posso ir embora? Não, ficas aqui. A fazer o quê? A perder tempo? Acabou. Diz o outro, oh, professor, se eu não souber nada do que está aqui, estou a perder 50 minutos. Estás a perder 50 minutos? Eu estava a ficar bravo, porque estava a dar uma aula, eu não sabia já dar aula. Eu estava irritado com aquilo. Mas pronto, olha, acabou, começam a fazer. Aí eles olharam para mim, eu olhei para eles, o que é que foi? Oh, professor, o que é que está aí a fazer? Vai embora. Vou embora não, tenho que ficar aqui. Ele, para quê? Vai trabalhar, vai lá, diga lá para onde é que vai. Não vou para lá nenhum. Não, diga para onde é que vai para ajudar os outros. Não, não precisa estar connosco. Quando você, quando eles acabarem os 50 minutos, a gente pega nas provas e leva lá onde você estiver, é para você ver. Se eu não posso, eu tenho que ficar aqui. Ele, mas porquê? e um que estava lá há três ou quatro meses. Ah, eu sei. E diz o outro, o que é que foi? Eu sei. Lá na minha escola onde eu estava antes, era assim, o professor ficava na sala no dia da prova. E eles, porquê? Para não deixar colar. E um deles levantou o braço e disse, professor, o que é que ele disse? O que é colar? Pim! O que é colar? Ainda hoje, me bate aqui. Minhas amigas, a minha cultura é esta. Eu sou individualmente responsável pelos atos do meu coletivo. Eu me senti responsável por aquele professor que fica na sala no dia da prova. O que é que ele está ali a fazer? Ele considera que aqueles jovens são potencialmente desonestos, corruptos, que vão colar se ele não estiver ali. Ou seja, ele está calado, mas o não verbal fala mais alto. Ele está a transmitir valores. O valor da falsidade é a mentira, da deslealdade, da corrupção. Ele está a formar corruptos. Cuidado com isto. Quando eu digo, onde se aprende? E o que é que se aprende? O que é que se tem de aprender? A raiz quadrada, para quê? Eu nunca o utilizei. Aprender, por exemplo, a saber respeitar o outro, a saber coisas fundamentais como separar os liços, aprender coisas que em sala de aula não se ensina, porque se se aprende, não se ensina. Aprende-se a partir do ensino. Não é contraditório. Depois que eu já explico. Quando o discípulo está pronto, o mestre surge. Ninguém aprende a tocar piano sozinho. Precisa de um professor. Não é? Bom, por que se aprende? Onde se aprende? Como se aprende? Quando se aprende? Quando? Eu acho uma piada dizer, a idade para aprender a ler é aos seis anos, até trinta de manhã. E se a criança nascer no dia 1 de abril, ela não pode aprender a ler? Por que é que é até aos seis anos? Por que é que é até ao dia trinta e tal? Por quê? Eu faço os porquês. Eu sou uma criança grande. Eu pergunto porquê. Pergunto porquê que há aula? Alguém sabe? Ninguém sabe. Por que é que há turma? Alguém sabe? Ninguém sabe. Pera que lá sai, lá sai. Bailha-me, Deus. Bailha-me, Helena. Bailha-me. Às vezes penso que não estou num sistema educativo. Estou num manicómio. Bom, então, quando se aprende? Nós vamos ver quando se aprende. Aprende-se a partir do ventre materno. Quando ao fim de cinco meses de gestação, o feto começa a comunicar emocionalmente, ele desenvolve os primeiros neurônios e espelho, ele aprende. Aos sete meses de gravidez aprende o ritmo da fala. Por isso é que o nordestino fala e lá atrás, lá no sul das carnes, como eu aprendi quando eu era pequenino eu falava assim. Ô mãe, olha aqui, era assim que eu falava. No ventre da minha mãe eu aprendi a falar assim. Lindo, não é? É no ventre que a gente percebe a lateralidade predominante dos hemisférios de boca quando começa a sucção e o cruzamento. Qualquer um de nós sabe se é esquerdino ou destro através de pequenas experiências. Não é? Como o cruzamento. A gente cruza sempre da mesma maneira com o polegar dominante. Porquê que não ensinam isso aos professores? Bom, então, quando se aprende? Depois, o que é que se deve aprender? O que é que é importante? Quais são as aprendizagens essenciais? São a base nacional curricular comum que é um instrumento nefasto e ilegal. Eu fui à apresentação pública e discuti com o Caligari. Apresentei-lhe um documento pedindo para adiar a aprovação para que a base nacional fosse aquela que o Brasil merece. Não. Saiu um documento espúrio, perverso e inútil. E agora toda a gente está a fazer, todo mundo está a fazer a base, enfim. Ou seja, o que é que se deve aprender? Quais são as aprendizagens essenciais? A partir dos quatro pilares da educação. De aprender a fazer, de aprender a conhecer, de aprender a conviver, de aprender a ser. Pronto. Depois temos que perguntar como é que a gente sabe que aprendeu? Como é que nós sabemos que aprendemos? Fazendo uma prova? Mentira. Uma prova não prova nada. Construindo evidências de aprendizagem. Neste momento em portfólio digital. E, bom, eu iria por aí adiante. Quando a gente chega ao fim destas perguntas e respostas, cada um encontra as suas respostas, eu poderia continuar. Com quem e com o quê? Aprendes com fontes de informação e com professores. Tão simples. Ninguém pode prescindir de professor. Professor é indispensável. Mas não como o dador da aula. Cuidado. Então, se no próximo sábado às 10 horas estiverem comigo, virtualmente, vão perceber isso. Mas vamos deixar agora as perguntas para tomar a decisão ética. Quando se toma a decisão ética, imediatamente a gente encontra o primeiro obstáculo à mudança. O primeiro. Sou eu. O primeiro obstáculo sou eu. É a minha cultura profissional. É muito, muito, muito sofrimento, vos digo. Essa catarse que eu tenho de fazer. Eu acreditava que dava a aula bem dada e que eles aprendiam. Percebi que não. Mas eu não só sabia dar aula. Em que situação eu fiquei na primeira crise? Eu lembro-me muito bem que eu quase não dormia. O que é que é que é fazer? Então, o primeiro obstáculo sou eu. O segundo obstáculo, o outro. O aluno. Quando eu fui trabalhar na universidade, eles queriam que eu desse aula. Eu disse, os meus filhos eram professores, quase. Faltava um semestre para serem professores. Ah, mas filhos, se querem aula, vão embora, que eu não dou. Aqui não é aula. Ou melhor, aqui não há sala de aula. Há aula. Mas se quiserem uma sala de aula, vão procurar uma sala de aula. Aqui não tem. Nem vai haver prova. Nem porcaria nenhuma dessas. Porcaria, não é? Bom. Já não consigo escolher as palavras. Terceira grande mudança. terceiro grande obstáculo para além dos alunos os pais e a sociedade que pensam que a educação tem que ser como foi há 100 anos. Porque foi a educação que eles tiveram. A escola, a aula, a turma e tal. Eles pensam isso. A chamada síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu fui sempre assim, vou ser sempre assim. Mas os pais são pessoas inteligentes e amam os filhos. Os professores são pessoas inteligentes e amam os alunos. Basta conversar. Por isso é que nós que no princípio da PON tínhamos de 15 em 15 dias encontros com os pais ao sábado ao fim da tarde, ali. Temos que respeitar aquilo que os pais pensam. Levá-los a eles compreenderem que eu sou educador e que mereço respeito como profissional e que nenhum indivíduo me vem dizer como é que eu vou fazer. A família tem uma função, a escola tem outra e a sociedade tem outra. Elas devem estar juntas, mas respeitar-se mutuamente. Ninguém me vem dizer como é que eu devo ensinar matemática. A não ser que seja um professor de matemática que tenha feito alguma coisa e isso eu aceito e vou conversar. Um dia um pai contabilista me disse numa reunião ó professor, eu não concordo nada com essa forma de ensinar a ler o senhor. Não? Não, não concordo. O senhor não deve fazer isso. O senhor faz? Sou contabilista. Eu posso ir ao seu gabinete de segunda-feira? Posso. Quando eu lá chegar, eu posso dizer que eu não concordo com o modo que você faz contabilidade, ele não. Então, cale-se. Olha que é esta. Eu me mereço respeito. O PAG dizia que a educação é a única área das ciências humanas em que todo mundo se considera especialista. Todo mundo dá palpite. que diabo, haja respeito pelos educadores. Outro obstáculo. A regulamentação da lei. Não é a lei. A regulamentação da lei. Porque ela está toda feita no currículo do instrucionismo. Pressupõe que tem de haver sala de aula. Não tem. Então, essa regulamentação não é a lei. Na lei de bases, por exemplo, na diretriz e bases, só uma vez aparece a palavra aula. E é no ensino superior. Dá para entender? É. Podem fazer análise de conteúdo da frequência dos conceitos e outras coisas. Outro obstáculo. A formação de professores. Bicho. A formação de professores é um obstáculo muito grande. Muitas vezes eu estou em escolas de formação de professores e começam a conversa ao fim de meia hora metade já lá no estado. Porque eu bato forte. Quando alguém me diz agora vou fazer formação dos professores porque eles não sabem ensinar a ler. E eu pergunto quando eles foram vossos alunos vós ensinaste a ensinar a ler? Agora vão fazer o quê? A mesma coisa? E o que é que vós fizeste a ensinar a ler? Vós falais de métodos globais. Alguém aqui já fez método global? Não fez. Vós nunca pisaram os pés no som de uma escola? Vão ensinar quem? Eu sou assim. Uma peste. É insuportável. Então, vão saindo. Ainda bem, ficam aqueles que vale a pena falar. Então, a formação de professores é um campo de grande obstáculo. Outro obstáculo. O outro professor. Nós vivemos numa profissão em que o maior aliado de um professor é o outro professor. E o maior inimigo do professor que faz diferente é o outro professor que vai instigar os pais contra aquele professor que faz diferente. eu não posso com isto. Eu fui dirigente sindical. Quantas vezes eu discuti isto? Que raio de grupo profissional que se critica destrutivamente e se combate o maluco? Houve alguém mineirinho de Belo Horizonte que cantava exatamente isso. Não vou falar dele que já faleceu. É. Ele dizia que os amigos estavam uns contra os outros. Ele não entendia. O que ele queria era que o deixassem em paz para ele poder morrer em paz. Devem saber a quem eu estou referindo mas no final se quiser a gente conversa. Vamos lá. Aliás, eu recomendo uma canção dele que é para mim na Casa das Artes ele deu o último o último espetáculo. Isto é off record. Pronto, vamos adiante. Vamos então às sete soluções porque para sete perguntas tomando a decisão ética encontrar sete obstáculos teve sete soluções. Mas já agora quero uma historinha que prova que o maior inimigo do professor é o outro professor? Sim. Ou não nos interessa? Não. Eu gosto mais de contar historinhas. Então vou contar. É uma história que ninguém vai contar. Aliás, são tantas que ninguém acredita mas eu tenho testemunhas. Eu tenho testemunhas. Se quiserem vão a Portugal que eu apresento. Um dia como professor de escola pública andava de escola em escola fui cair numa zona rural muito primitiva. Isto foi em 75. Em 1975. O ano antes da ponte. Fiquei numa zona rural numa escola prédio de chão de terra em que de um lado era uma corte de gado do outro uma casinha enfim. E como eu passava o dia a ouvir de um lado e do outro um bebê barrado como um possesso e sempre que não chovia tirava as criancinhas e fazia como a Coménis mandou. Não leva a árvore para dentro da escola leva a escola para debaixo da árvore. Ele escreveu isto no século XVII e eu lá fui. então ia aprendia e as famílias dos meus alunos ficaram encantadas comigo. Ah esta professora é. Então fiquei como alvo do outro. Todos os dias eu saía da minha casa no Porto viajava num ónibus durante duas horas e meia mais ou menos saía atravessava o mato até à escola. Era muito bonito porque eu ganhava pouco eu levava a minha marmitazinha a minha cantinha parava no meio quando chovia no meio do bosque lá no meio do mato vinham os passarinhos muito bucólico almoçava ali e depois ia dar aula e voltava para casa à noite. Durante 179 dias eu apanhei o ônibus e fui de ônibus. Um dia a minha companheira estava grávida tinha sido uma noite muito difícil era uma gravidez de risco e eu adormeci num ouvido despertador perdi o ônibus e agora vão voltar a falar de Jung é não há acaso perdi o ônibus caramba eu eu sou professor e nos 50 e tal anos eu não tenho uma falta ouviram bem não tenho uma falta gabarola é não tenho nenhuma então perdi o ônibus fui para a carona e passa um carro a pessoa está aqui morava lá era um dos poucos carros que havia naquela região levou-me direto para lá ou seja não fui pelo meio do mato estão a ver? ok cheguei lá almocei na escola dentro do prédio porque eu não passei pelo mato e estava à espera dos meus alunos eles não chegavam nenhum chegou caramba o que é que se passa? terão ido ter comigo ao mato que às vezes iam aí para um carro sai um homem corre, corre, corre agarra-me no braço o senhor o professor venha comigo venha comigo o que é que se passa? eu lá fui meteu-me no carro entrou no portão fechou o portão entrou no portão fechou a janela e eu oh amigo espera lá o que é que é isto? está tudo doido caramba eu quero ir dar a aula e ele o senhor o professor o professor o professor o professor ainda bem então olha o senhor veio pelo meio do mato não veio assim não hoje eu perdi o ônibus o homem ajoelha-se e começa obrigado meu Deus obrigado meu Deus eu caramba não estava a entender nada ele disse desculpe lá o que é que se passa? ele você sabe quem eu sou? eu não sei eu sou o padre aqui sou o padre Abreu até me lembro do nome o padre Abreu aqui da paróquia você sabe que aqui o catolicismo é muito primitivo muito fundamentalista você não veio pelo meio do bosque não obrigado meu Deus eu disse desculpe lá isto parece uma conversa de doidos obrigado meu Deus porquê? ele olhou para mim e disse você sabe que as famílias o admiram o mundo sim pois ontem uma colega sua professora não sei porquê inveja fez constar um boato reparai rural de catolicismo tradicional e ela mandou uma boca dizendo que para explicar como nascem os bebés eu pus dois alunos a simular nus a relação sexual vocês imaginam o que aconteceu? o padre disse olha eu fui pegá-lo porque passaram por aqui vários pais com foices e machados foram matá-lo no mato iam matar-me no mato mataria um inocente eu perdi o ônibus nesse dia mal nem vou entrar pelo exoterismo um dia talvez perdi o ônibus eu disse e agora? aí começam a ouvir lá fora eu vou dizer como eles diziam deixa esse filho da puta a gente vai chinar vai matar-lo e eu ninguém é tal e eu disse olha pá desculpe lá eu tenho que sair daqui não você vai ficar aqui vamos fazer um encontro à noite ah aquela aldeia não tinha energia elétrica imaginam foi com airshots e velas que eu fui acompanhado até à escola eu agarrei-me ao quadro negro o padre à frente os pais a tentar matar-me você não imagina eu tenho histórias do diabo bom em determinada altura eu olho e vejo que está a Margarida que era uma aluna lá entre os pais oh Margarida podes vir aqui e os pais não, não, não deixa vir e o padre deixa vir deixa vir a criança voltei-me para a Margarida e perguntei Margarida é verdade o que os pais estão a dizer o quê? que eu pus dois meninos nus não começou a se rir não a pessoa não põe ninguém nu os pais fizeram silêncio eles compreenderam que podiam ter cometido um crime idiondo matado um inocente aí diz um pai foi a professora fulana que disse Paulo aí diziam os pais vamos ter com o professor não pois era eu não eu até queria que eles fossem que lhe batessem mas pronto não, não não vão e tal aí era eu bom a partir dali a partir dali os pais quando matavam o porquinho por exemplo davam-me as melhores febras eu viajava cheio de ovos caipir davam-me tudo até me davam casa agora reparai isto foi em 1975 e comigo até hoje todas as histórias acabam bem reparai 2005 30 anos depois 30 anos depois eu estava na escola da ponte lançando um livro vem uma sessão de autógrafos e eu pergunto às pessoas o nome para pôr o nome para fulano vem uma senhora e eu pergunto o nome e ela Margarida e eu enquanto comecei a escrever para a Margarida eu disse ai eu tive uma Margarida que me salvou a vida e ela disse professor olha para mim eu olhei eu sou Margarida eu vim trazer o meu filho para esta escola é por isso que eu acredito no amor e no bem eu acho que vou parar de contar histórias isto tem mais para além disto 30 anos depois ela tinha 38 anos tinha o primeiro filho e a Pascola ela mudou de casa mudou de lugar para o filho na escola da ponte agora não imaginam o que foi aquilo não imaginam o que foi aquilo por isso eu estou a ver a situação foi um encontro assim quando as pessoas viram a gente abraçada e a chorar de emoção o que é que se passa não sabiam o que tinha acontecido 30 anos antes em que alguém impede que eu apanhe o ônibus talvez a Helena isto foi em 75 ela faleceu em 74 não foi? em agosto eu nem vou falar mais se eu vos contar coisas que me aconteceram a maior parte dos fenómenos educacionais não tem explicação racional ponto final já sou conhecido por ser meio louco então se eu começar a contar essas coisas eles pensam que é o que são mesmo e sou porque no mundo ao contrário os loucos é que estão na direção certa e são as crianças e os loucos dizem a verdade deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa antes a Laura acho que ia colocar mas só porque tem uma conexão eu sou adepta estou um bebê engatinhando no campo das narrativas as narrativas autobiográficas as narrativas de si e por que eu falo que estou engatinhando enquanto o campo acadêmico já é um campo que está sendo explorado não é explorado mas acolhido no campo acadêmico mais recentemente não é tão aceito ainda mas já posso dizer que me identifico muito por justamente reconhecer o poder das histórias das narrativas a narrativa como campo de formação e inegavelmente não consigo deixar de fazer essa associação do seu trabalho com a narrativa porque o senhor narra o tempo todo histórias articulando as experiências práticas com as teóricas com os estudos e isso me emociona muito me identifico muito e estou falando isso por dois motivos primeiro por causa de uma questão que o senhor colocou no início que é olha a gente fez primeiro depois a gente foi pensar no que fez e aí falando-se de formação de professor acho que isso é um método incrível é o fazer pensar sobre o que eu fiz aí a memória tudo bem e o passado o passado está lá no passado a gente não vai refazer o passado mas rememorar aí eu como uma bordadeira que sou fico pensando nessa metáfora você vai alinhando ali o passado e construindo essa imagem essa narrativa com esse alinhado eu penso eu uso muito essa metáfora e vejo isso na fala do senhor o tempo todo então duas coisas eu vou falar as duas primeiro é sobre a sua opinião sobre esse campo da narrativa se realmente vê potência se reconhece nele de alguma forma e segundo porque achei muito bacana o seu compartilhamento do e-mail do instagram ontem porque não é todo mundo que faz isso normalmente as pessoas fecham portas e o senhor deixou acessível me procurem e aí percebi lá nas narrativas um diário relatos incríveis de histórias de situações mas não passou desapercebido o ano 2042 é uma curiosidade porque de datar esses relatos para 2042 e como que você se vê nesses relatos assim pelo instagram por e-mail uma mídia que está cada vez mais audiovisual e aí esse resgate da palavra do relato com tanta poesia então não sei se me fiz entender mas é perpassar por essa questão da narrativa como campo de pesquisa de formação e a sua experiência ali nos seus relatos e realmente o ano ali que me provocou curiosidade quando eu escrevi a primeira carta e puseram na internet eu não ponho muita gente que põe não faz google no instagram quando eu escrevi a primeira carta eu escrevi em 2040 já vou na carta 973 hoje publiquei a carta 973 hoje o assunto foi a relação pedagógica e alguém depois logo pôs num comentário você enganou-se na data é 2020 não é? foi quando começou quando eu fiquei sozinho por causa da covid não é? para não contagiar ninguém nem me contagiar então precisei de comunicar só que eu comuniquei 20 anos depois que não existe o depois nem o antes então eu escrevo para poder mostrar que aquilo que nós temos como sonho é concretizável porque eu sei o que aconteceu em 2022 eu estou em 2042 sei o que aconteceu na década de 30 sei e escrevo isso porque se alguém tentar impedir com compaixão eu lhe vou dizer que em 2022 um diretor ou um ministro tentou tal mas não conseguiu porque pã 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 tal com o que? base na lei e nas ciências e sobretudo na sensibilidade pedagogia é arte e ciência mais arte do que ciência e como eu disse há pouco todas as escolas que eu ajudo a criar têm por centro a arte e os artistas que vão para a educação para ensinar são aqueles que mais facilmente tomam a decisão ética posso contar uma historinha? claro um dia faltava o professor de música e eu estava preocupado e como sabiam que eu tocava e dirigia acordes e tal quem não tem cão caça com gato e as minhas coisas diziam Zé enquanto não via professor de música tu vai ser professor de música eu inconsciente aceitei o que é que eu faço? bem as férias eu fiz uns cursos de pedagogia órfã mais umas treta assim pensando eu vou ser professor de música e tal eu era professor de língua portuguesa aí começou o ano letivo e eu fui ver o currículo de educação musical levei um susto ele era mais extenso e mais complexo do que língua portuguesa eu vou dar um exemplo um dos objetivos um dos conteúdos era este levar os alunos à compreensão da mensagem estética da música erudita nunca me esqueci deste levar os alunos a compreenderem Bach Beethoven Mahler Storchhausen naquela altura eu era um adepto furioso da escola nova ou seja o centro é criança eu não posso fazer nada que a criança não me peça que diabo se eu estivesse à espera que ela me pedisse para ouvir Beethoven eu estava à espera a vida toda se fosse hoje pediriam para ouvir a Anitta ou o crioulo não é? ok aí eu comecei a ficar em crise foi exatamente no final da crise da primeira crise aí eu disse cara qualquer coisa que não funciona porque se é criança e se ela nunca me vai pedir para ouvir eu nunca vou dar este objetivo não não pode aí um dia ganho a coragem o que é que eu faço? pego no meu vinil das quatro estações música barroca que parece simples mas é extremamente complexa Vivaldi Vivaldi tem uma grande admiração por Vivaldi foi um dos primeiros compositores católicos que era a Anitta Católica que exigiu que fossem mulheres a tocar a sua música ouviram isso? a orquestra dele era de mulheres quando era proibido a mulher de tocar ou cantar olha aí isto para além daquilo as quatro estações para mim não é das maiores obras do Vivaldi há muito melhor depois se quiserem a gente conversa que eu sou um melómano há um vício muito grande o meu vício pela música vamos voltar à história para acabar então eu pensei eu tenho que lhes mostrar Vivaldi é isso para que eles me perguntem algo sobre Vivaldi e que eu possa dar este objetivo de levá-los a compreender a música levei o disco com toca discos portátil pôs aí o disco agora imaginam um galpão com cento e tal alunos um silêncio todo mundo a escrever a ler e tal e de repente eu pego na agulha eu sou extrávico para mim era difícil acertar eu ouço assim e de repente tudo parou e um aluno levantou o braço fui até com ele diz ele ó professor você hoje acordou mal disposto foi tira esta porcaria esta música dá para dormir professor ponha aí uma aneta ponha aí um e eu assim ó meu filho desculpa lá o que é que tu és? sou aluno e eu professor de música então cala fome embora é assim eu tenho autoridade chega a professora de matemática a Luísa ó Zé tu és um prepotente criança não gosta disto ponha aí uma coisa que eles gostam minha amiga o que é que tu és? professor de matemática e eu professor de música foste comandaste calou bom naquele dia quando acabou a primeira exibição eles ah professor não ponha mais essa porcaria não é? segunda vez terceira vez ouviram dez vezes as quatro estações já nem falavam no dia seguinte o que é que eu faço? levo não levo saio de casa e começo o Carlos Rojas vem de um lado Zé olha que o centro é criancinha vem o Alexander Neal Samaril ó Zé não faças isso olha que o centro é criancinha vem a Helena olha que o centro é criancinha assim caramba eu estava ali numa tensão pumba mete outra vez outra vez a cena resolvi ou vão ouvir isto várias vezes quando chegamos a sexta-feira eles tinham ouvido as quatro estações quarenta e cinco vezes a meio do dia agora da parte da tarde vou fazer uma experiência não vou colocar para ver qual é a reação não puxo é só briei aquela tensão é bom ou não vou até que tudo ficou calmo silencioso e de repente eu vejo no fundo do galpão cinco crianças de mão dada numa rodinha a fazer assim eu fui 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 quando eu chego perto deles eu escuto em surdina isto segundo andamento o concerto de inverno das quatro estações de Vivaldi entoadas por cinco crianças dançando eu saí dali fui para o quarto de banho que um homem não chora em público chorei 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 ri limpei os óculos e voltei um homem não pode chorar em público mas fui até com as crianças e conversei com elas e nesse dia eu compreendi várias coisas que só se ama aquilo que se conhece eu dei a conhecer eu fui proativo eu dei aula foi aí que começou a segunda crise foi aí ou seja quando se vai pela arte aquele centro de gravidade do ser humano a razão é suplementar sou o Descartes até que inventou aquelas tretas que bom adiante pois é então ciência e arte ou arte e ciência casadas na praxis prática com teoria aí um professor de educação musical um professor de plástica um professor de escultura tem muito maior facilidade para além disso para além da educação dos sentidos porque pensar é estar doente dos sentidos só se vê bem com o coração essencial invisível para os olhos percebe que eu estou a falar do pequeno príncipe aquela ligação da raposa com o príncipezinho é uma aula de relação pedagógica quando os meus alunos do ensino superior me pediram uma bibliografia eu disse eu posso trazer a bibliografia mas já a leram agora podem não saber aqueles que são as minhas referências básicas eles quem são é um oriental e um ocidental quem? o oriental é cristianamurte quem é? vão ler e o ocidental francisco de assis casando os dois está tudo escrito primeiro francisco de assis nunca escreveu nada cristianamurte também não gravaram a oração de são francisco foi feita para um frade mil anos depois da morte e o cristianamurte nunca escreveu gravaram aquilo que ele dizia Jesus escreveu na areia negativa ou seja não olhes para o que eu digo olha para o que eu faço olha para o que eu sou aquilo que se faz é o contrário infelizmente mas eu não quero armar é moralista pergunta simples eu tenho uns textinhos sobre isso tenho mesmo posso mandar está bom Jéssica e-mail eu mando os tudo bom agora eu queria perguntar sobre trazendo também uma frase que o senhor disse na palestra de ontem o senhor sempre fala que está cansado de ouvir que o futuro da educação nunca chega e o futuro a gente está sempre esperando o futuro da educação bom e aí a partir disso eu tive uma experiência até pela própria fundação eu sempre estudei aqui então a gente minhas professoras aqui eu sempre tive a oportunidade de estudar em novas metodologias que não são as tradicionais de sempre e depois que eu viajei e tive a oportunidade de estudar na Itália e na Europa eu também conheci outras metodologias que me fizeram aprender bastante e formam o conhecimento que eu tenho hoje mas ainda assim eu sinto que fica sempre uma parcela de nós e estudantes sem compreender alguma coisa sempre falta algo a gente está sempre em busca de aprender de compreender porque vocês professores tem muito a passar pra gente mas a gente ainda sente que tem aquele muro aquela barreira que impede que a gente compreenda por completo então eu queria que o senhor comentasse um pouquinho disso de como trazer verdadeiramente o futuro da educação pro hoje porque nós estamos aqui e a gente quer ter essa realidade hoje de como é que a gente pode fazer isso acontecer de verdade não existe aprendemos no e que é que nunca ou seja se estamos presentes por isso é que eu digo quando alguém faz um planejamento de uma aula quando for dar aula a gente não está presente está a representar aquilo que ele pretende e depois numa sala de aula há um vazio constitutivo entre mim e o frontal anónimo que é o outro que são os outros como um todo o Coménios dizia que é possível ensinar a todos como um só mas isso era a filosofia do século XVII estiveste na Itália e certamente não ouviste falar da escola de Barbiana ouviste? que maravilha então sabes o que aconteceu não é? para mim é o maior exemplo daquilo que eu vou dizer a seguir eu tenho dito muita coisa e a maior parte é besteira não é? porque eu falo do passado quando alguém me apresenta com o currículo Vita é eu sou um designer educacional de mim mesmo e um aprendiz de utopias realizáveis ou seja eu estou aqui eu estou totalmente aqui eu acho que estou aqui acho que estou porque nunca se sabe não é? eu posso dizer muita besteira mas é aquilo que eu sou neste momento e a frase que eu ontem disse que a aprendizagem é antropofágica nós aprendemos o outro eu estou a aprender agora porquê? porque por trás de uma pergunta há uma suposta resposta de uma necessidade que tem por trás da necessidade a necessidade explicadora da necessidade que tu tens a chamada dupla ruptura epistemológica é uma coisa da ciência de educação muito chata muito chata é da formação de professores qual é a necessidade que está por trás a necessidade um grande autor português chamado João dos Santos vale a pena procurar morreu muito novo foi discípulo de Piaget companheiro de Perron e de Valon João dos Santos dizia ele escreveu um livro e o livro diz se não sabe porquê que pergunta? ainda não é? ele tinha ele sabia que quem pergunta sabe algo que é uma resposta uma hipótese que tu estás a tentar ver se eu a apresento então vou-te responder com uma história ou seja a narrativa para tu tirares a conclusão da história eu não faço a moral da história eu conto a história eu conto sempre histórias verídicas que parecem mentira um professor não ensinou o que diz transmita aquilo que é eu sou o filho mais velho de três casamentos do meu pai tenho irmãos mais novos vinte e tal anos e aliás são duas histórias posso? é um exagero mas tem que ser lembrai-me que a segunda história é a do Paulo porque senão eu esqueço-me porque e a contada do Paulo lembrei-me outra que é a anterior ao Paulo quando eu ia levar o meu irmão Rui à escola a minha mãe faleceu muito nova eu era praticamente o homem da casa o homem e a mulher era tudo quando eu levei levava o meu irmão Rui ele é mais novo do que eu vinte anos a professora que era fantástica ela me dizia você tem jeito para as crianças e tal sim, pois tem e tal então foi na altura em que eu comecei é tanta coisa vou direto ao assunto é tanta coisa assim à volta que eu teria de explicar e ela convidou-me para eu ir assistir a uma palestra de um professor e eu disse que chatice mas eu não tive coragem de dizer que não tá bom, eu vou fiquei à porta para ir embora ela foi lá para a frente eu fiquei na porta assim ouvi falar um professor era só que me faltava que era bom foi naquela altura em que eu estava para ser ou não ser professor não é? estava ali eu ganhava vinte mil escudos como especialista eletricista de bancada fui para a professora ganhar mil vinte vezes menos ouviram bem? foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida o dinheiro para mim me mete nojo foi a prisão do meu pai e a morte da minha mãe continuando então então o homem começa a falar o professor e diz exatamente o que eu vou dizer tenho cinquenta anos de idade trinta anos de profissão durante vinte anos eu trabalhei dando aula e quando uma criança não aprendia eu pegava na palmatória e pá batia eles choravam até que um dia uma criança respondeu errado pá batia ela com um tempo o choro olhou para mim e disse professor porque é que tu nos bates porque é que não nos ensinas pá diz ele fui para casa quase nem dormi no dia seguinte fui falar com essa criança desde há dez anos eu mudei a minha forma de trabalhar eu fiquei olhando para aquele homem e aproximei-me da fila da frente e fiquei até ao final sorvendo aquele homem professor lobo lobo é? bom aí fui para o professor porque antes eu fui à escola dele quando bati à porta da sala ele abriu a sala eu olhei e vi criancinhas numa rodinha hoje eu sei é muito só criancinhas fazendo pesquisa eu vi isto foi tudo montado isto é teatro não é? mas pronto aquilo ficou-me na retina reparai bem eu tenho vinte anos ele tem cinquenta ele tem dez anos de uma prática diferente extraordinária vinte anos depois eu com quarenta anos e ele com setenta eu fui trabalhar numa instituição de formação de professores uma faculdade primeiro dia negociámos o que seria a avaliação dos alunos e um aluno me diz oh professor Zé eu posso fazer uma biografia de um professor ótimo é preciso realmente mostrar eu disse mas que professor é? é o professor Lobo eu o que é? é o professor Lobo eu perguntei santa senhorinha sim ele tem setenta anos vai embora no próximo ano para a aposentadoria eu posso fazer a vida dele filmar o que ele faz já estão a entrar no campo do esotérico não é? como é que aquele homem me aparece vinte anos depois? ele nunca soube que eu fui para a educação eu nunca soube o que eu possa ser possa ter como tarefa como missão ele me aparece eu tenho um livro feito por esse jovem que se chama professor porque me bates porque não me ensinas tem um vídeo que vós podereis ver ele está muito maltratado porque foi gravado em super oito passou para VHS agora está em CD home que não tive coragem já de passar para outro suporte digital eu cada vez que olho para aquele filme eu não aguento cinco minutos eu choro de emoção e pergunto quantos professores como aquele que morrem sem saber que eles existiram que não escrevem nada daquilo que fazem e que é maravilhoso e que têm uma influência tão grande agora a segunda história que está ligada a esta eu tenho irmãos mais novos muito novos a minha irmã Paula que é 14 anos mais nova que eu ela casou com o Paulo que é 14 anos mais novo que eu um dia estava na varanda da casa deles e ele perguntou ao senhor José agora não mais vezes eu estava por senhor meu cunhado ao senhor José qual será a melhor escola havia duas escolas à vista qual será a melhor escola para a Catarina aquela ou aquela eu respondi como sempre respondo em todas as escolas há bons professores Paulo ela vai ter uma boa professora quer seja naquela quer seja na outra ele olhou para mim e disse não é bem assim mas porquê porque eu tive dois professores um que fez de mim tudo o que de bom eu sou e outro que foi uma cabra que me tirou da escola eu fiz exame de adultos depois assim olha não quero saber da cabra fala-me do professor porque eu escrevo eu quero mostrar que há professores maravilhosos e que influenciam vidas ele começa olha era um professor diferente ele ensinava de maneira diferente tirava-nos da sala de aula íamos fazer passeio jogava a bola connosco tocava connosco cantava connosco disse para lá quem é diz-me lá como é que era esse professor olha ele era assim da sua altura mais ou menos tinha o cabelo assim pelo fundo das costas uma barba enorme andava sempre de jeans pretos de sandálias tinha uns óculos à John Lennon eu espera lá em que ano é que tu fostes para a escola? eu em 1972 em que escola tu andaste? na escola da torrinha quem era a pessoa que ele estava a falar? era eu ele tinha sete anos eu tinha 21 eu fiquei a olhar para ele ele olhava para mim naquele momento qual é o professor que recebe este retorno? qual é a pessoa mais feliz do mundo? exemplo tudo acontece por imitação e por exemplo quando um pai me diz eu não entendo o meu filho eu dei-lhe uma boa educação eu digo ele é o teu espelho ele te viu naquilo que tu és não naquilo que tu dizes te concentra tudo acontece por imitação e espelho eu nunca tinha contado essa história hoje estou quando me pergunto você é o Zé Pacheco eu digo tem dias tem dias que sou tem dias que anda a minha procura hoje anda a minha procura você suscitaste exatamente aquele pontinho que está lá no fundo eu vou me calar porque agora estava me lembrado de outras coisas que não tem explicação lógica nós vamos ter que fazer um outro podcast outra vez sobre essa nuance sem explicação concorda a gente já ficou curioso eu adoro nós somos suspensos nós somos suspensos mas posso também dizer-vos o seguinte eu não lamento aquilo que eu fiz faria tudo de novo claro não há futuro e portanto eu não poderia fazer porque não saberia o que sei agora mas teve um preço muito elevado um sacrifício muito elevado vos garanto não me estou a lamentar eu acho que tenho a vida mais feliz de quantos seres humanos existem mas nunca tive direito a ter uma estabilidade afetiva e emocional dá para entender? ser solitário isso é um problema e não me estou a queixar estou a dizer aquilo que acontece porque 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 nada pronto prefiro ser uma metamorfose ambulante é maluco beleza sabia bem só que errou a vida não é? deixou-se morrer foi uma geração perdida que é a minha geração Jenny Joplin e outros que se mataram porque o mundo não era deles posso contar só mais uma historinha que não tem nada a ver com isto e é a última é a última é a última porque elas são duas numa só um irmão de um aluno um irmão de um amigo meu que era professor do Jorge ele tinha um irmão muito mais novo que aos sete e oito anos já sabia ler lia Shakespeare e discutia o King Lear aos sete e oito anos precoce uma coisa louca eu me apaixonei por aquele jovem queria ouvi-lo e tal só que eu percebi que eu estava errado mais tarde porque toda a evolução cognitiva não acompanhou a evolução emocional e quando há um desajuste dessa natureza a coisa acaba mal naquele tempo eu ia sempre à quarta-feira à tarde ver aqueles filmes de intelectuais Godard bom eu lembro que era Lágrimas e Suspiros do Bergman lá fui eu ver eram umas sessões especiais para os intelectualóides lá fui eu quem é que ia a esse filme? o Paulo não falhava uma eu no intervalo conversávamos no final do filme conversávamos e naquela quarta-feira conversámos no intervalo conversámos no final eu fui embora para casa eu fui embora eram umas oito e tal da noite o meu irmão ligou ó pessoal Zé você esteve com o Paulo não sei sim sim fui ao cinema conversávamos é que ele ainda não apareceu hoje é o dia do aniversário dele faz dezoito anos hoje nós preparamos aqui uma festa olha se souber onde ele está não ele deve ter demorado em algum lugar deve chegar cedo no dia seguinte eu liguei só olha então o Paulo fez-se um silêncio do outro lado desligaram eu fui lá eu fui a última pessoa que estive com ele antes dele se suicidar eu estive com ele vinte minutos antes dele se matar e não me apercebi que ele ia morrer ele decidiu morrer no dia em que fazia dezoito anos deixou-o nas camas dos irmãos os livros emprestados com um poema para cada irmão e saiu para ir a uma sessão de cinema falar comigo e morrer nunca me perdoei como nós andamos tão distraídos mas isso me avisou a gente só aprende assim passado um mês dois meses estava lá num boteco e fui ao banheiro ao lado do vaso sanitário estava caído o lobo também é lobo o lobo caído tentando apertar a borrachinha para injetar segunda vez a heroína para se matar overdose Zé ajuda-me aqui a apertar eu não me lembro o que é que eu lhe disse só que eu estava desesperado com tanta morte à minha volta perdi todos os amigos praticamente eu não sei o que foi que eu lhe disse não sei não imagino só que saí dali desesperado fui para a rua andei toda a noite a pé o que é que eu estou aqui a fazer fui embora 15 anos depois eu estava a fazer dar uma formação num hotel e aproximei-me do bar num intervalo e pedia ir lá já não sei o que a senhora que estava a servir deu um sorriso e fez assim para trás e atrás de mim alguém diz isto deixa andar o barco um dia ele vai encalhar era a minha prece era a minha oração àqueles que queriam morrer não te mates deixa andar o barco um dia ele vai encalhar porque é que tu apressas a morte deixa andar o barco um dia ele vai encalhar eu olhei era o lobo nos abraçamos choramos juntos e ele me diz lembras-te daquela noite se tu me tivesse ajudado eu tinha morrido naquela noite era o que eu queria a mulher da limpeza encontrou-me caído de manhã de madrugada quando foi limpar fui para o hospital em coma a minha família não me aceitou quando eu saí fui para a Inglaterra fazer camas e trabalhar em hotéis na cozinha tirei um curso de hotelaria e hoje eu sou coordenador mundial do hotel não vou dizer o nome do hotel Flan no mesmo dois meses eu deixei morrer um e salvei outro nós precisamos de exemplos só aprendemos com a praxis e é muito doloroso eu passei à frente muita coisa porque porque eu não consigo contar eu acho que eu vou aproveitar e emendar nessa frase aqui parafraseada que eu gostaria que o senhor comentasse navegar é preciso educar não é preciso não é bem assim mas não isso é uma frase de um general romano que o Fernando Pessoa adotou navegar é preciso viver não é preciso mas quando eu falo do viver é de um viver comum porque não importa viver importa existir e portanto esse general romano dizia isso exatamente nesse sentido a maior parte das pessoas morre aos 20 e é enterrado aos 70 a maior parte das pessoas morre aos 20 e é enterrado aos 70 não existe vive sobrevive 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 a minha tarefa se é que eu tenho alguma não é é evitar que haja mortes precoces navegar é preciso e o navegar é deixar-nos ir tão autênticos quanto é possível porque nós estamos sempre com o nosso clão a proteger-nos não é nunca é totalmente mas sejamos tanto quanto possível isso é existir o resto é viver é biológico não me importa navegar é preciso viver não é preciso é emocionante então eu sou uma companhia porque põe as pessoas a chorar é um dia eu estava num lugar e há tanto fungamento naquela plateia eu parei e comecei a contar anedotas e alguém me disse oh professor mas isto é uma reunião de professores não é um velório não é um velório eu posso contar uma historinha daquelas anedotas que eu contava para ver se saímos deste nível foi aquela fase crítica em que eu contava a anedota para provocar reações e então contei a história do consultor sabem quem é esses consultores que chegam a gente não os chama mas eles vêm dizem aquilo que a gente já sabe mas a gente tem que pagar ainda por cima bom adiante então eu quando sabia que estavam muitos consultores de formação eu sou o consultor número um de formação em Portugal número um sou o formador número um diretor de formação número um como eu costumo dizer sou o maior responsável pelo caos da formação mas eu saí saí rápido porque enfim então um dia fui fazer uma palestra a maior parte era consultor de formação eu comecei a palestra assim o que é que querem saber ninguém falou claro então eu comecei olha um dia estava um pastor no meio da montanha com o seu rebanho e chegou um carro no meio do nada saiu um jovem e perguntou ao pastor se eu adivinhar quantos quantos animais você tem você dá-me um animal e o pastor começou a rir dou mas são tantos como é que você vai saber dá-me dou ele voltou ao carro pegou um computador montou o computador antena parabólica começou a fazer uns cálculos volta e diz o senhor tem 3.123 ovelhas diz o pastor acertou ele posso levar um animal pronto ele pegou no animal meteu no carro aí diz o pastor se eu adivinhar a sua profissão posso ser devolvo um animal devolvo mas é difícil é uma profissão nova não, mas se eu adivinhar o senhor devolvo um animal devolvo diga lá o senhor é consultor de formação como é que o senhor havia muito fácil chegou aqui eu não o tinha chamado segundo disse-me aquilo que eu já sabia e no final entre tantos animais levou-me o cachorro esta era mortal como o cachorro imagino não havia palmas havia uma cara de bomba assim e aí começava as perguntas eu sou muito malzinho uma peste insuportável e adoro eu quero que me esqueçam rápido quando eu morrer não é difícil e quero fazer rir quem não concorda comigo quem eventualmente seja meu inimigo que riam que riam que eu gosto bom mas tu vai falar de mim falamos de educação acho que para fechar também né tivemos um momento aqui muito forte emocionante né acho que educação também é isso é contar histórias experiências mexer com os sentidos né então acho que tudo que mexe com os nossos sentidos de alguma forma ou de outra nos faz crescer né mexe com quem somos é e repensar o mais importante é isso repensar reviver é e ontem no finalzinho da sua palestra também eu estava conversando com a Laura né Laura e surgiu até uma pergunta né Laura bem interessante assim acho que vai ser interessante também para fecharmos aqui caso alguém também tenha mais alguma a gente fica à vontade pode falar Laurinha bom é vai eu posso ir pode bom a gente estava até ontem discutindo na palestra é que foi como o senhor disse é um bate-papo né a gente sempre vai com algumas ideias sobre o que seria educação e volta com tantas outras Bom naquele momento ali nós estávamos discutindo sobre a educação e agora ficou uma pergunta também no sentido de depois desse período principalmente da pandemia nós tivemos realmente um retrocesso muito grande no período da alfabetização de tantos alunos infelizmente não tiveram tanto contato não tiveram realmente como o contato com a educação em si e infelizmente vão ficar digamos em atraso com outras instituições que conseguiram prosseguir apesar de todas as dificuldades agora o senhor que já viu e tem escrito tanto sobre a educação em si tem como a gente recuperar tudo isso a tempo tem como a gente nivelar esse conhecimento para que todo mundo seja beneficiado e tem uma acrescentando a pergunta da Laura também nos chamou atenção que você fala quando você visita escolas e conversa com alunos sempre falava o que você quer ser acho que tem muito a ver isso também e como eu posso te ajudar a ser talvez nessa isso a gente conversando ontem foi até no almoço elas estão em formação também e por esse período que a gente passou a gente vê que os alunos estão se sentem bem perdidos essa lacuna pedagógica que a gente teve vai ter muitas consequências então eu acho que essa pergunta é muito plausível muito importante o que você quer ser e como eu posso te ajudar a ser exatamente eu tenho vivido tanto com os meus colegas estudantes universitários acredito que você concorda depois de um período difícil acredito que está faltando a gente sonhar mais está faltando a gente sonhar mais com o futuro porque sonhar com o nosso presente vamos falar assim então o que eu quero ser eu tenho tantos sonhos tantas pessoas tem tantos sonhos e a gente quer prosseguir o que o senhor tem a acrescentar para a gente já escrevendo caderneta e falar assim isso daqui deixa escrito eu posso escrever umas cartinhas responder umas cartinhas àqueles que gostais de falar o que é que tu queres ser cada um de nós é um ser único irrepetível dotado de um determinado estilo ou vários estilos de inteligência do ritmo próprio que não é o ritmo da aula dotado enfim então cada um de nós tem vocações talentos que importa desenvolver desde muito cedo não para o trabalho mas para a realização pessoal enquanto ser humano o roxinho da silva dizia que todos nós teremos que ser poetas da própria vida um homem não nasceu para trabalhar mas para cocriar então e não vou entrar por aí que agora é que começaria dentro daquilo que eu proponho há uma coisa chamada currículo tridimensional currículo subjetivo currículo de comunidade e currículo universal dentro do currículo de subjetividade parte do que queres ser para construir projetos de vida eu ontem dei logo três exemplos da rapper e tudo mais ok então todos nós temos talentos que temos direito de desenvolver e as salas de aula são cemitérios de talentos de modo quando o aluno chega ao final de um ensino médio e não sabe o que queres ser de modo quando eu lhe pergunto o que é que tu queres ser ele lhe pergunta eu posso dizer o que eu quero ser isto me revolta como alguém não tivesse direito de dizer o que eu quero ser porque alguém já o proibiu de perguntar porque ouviu tantas respostas a perguntas que nunca fez já não pergunta quem sou de onde vim nem nisso perguntas existenciais o que é que é isto há um certo cinismo no campo da educação eu acho que todos os educadores percebem este drama quando eu escuto dizer isto agora vai nos ir a melões mas depois poderemos voltar ao assunto no tal agora teria de falar de outras coisas tão ligadas ao desenvolvimento curricular quando eu escuto falar de recuperação das aprendizagens recomposição das aprendizagens isso é cinismo absoluto porque ninguém vai recuperar nada quando o covid fechou as escolas prédio os professores perceberam que uma escola não é um prédio a covid veio mostrar isso mas continuam dentro do prédio vai lhe Mateus eu quando digo dentro do prédio dentro da sala de aula quando percebem que a sala de aula não resolve que não vai recuperar absolutamente nada e se eu te disser Laura que os projetos que eu acompanhei não fecharam os prédios que eles continuaram úteis e que essas crianças e jovens aprenderam tudo que não precisam de recuperação nenhuma essa ideia de recuperação que é a chamada compensação curricular medidas de é cinismo o professor sabe que não tem que continuar assim e continua eu não posso falar disso que eu fico tão exaltado que você não imagina porque eu sou individualmente responsável por esses professores a crítica cai sobre mim em primeiro lugar então posso passar-vos toda a experiência que tive numa cartinha com um terceiro ano de ensino médio que foram os melhores anéis porque não perderam um dia nem uma hora até aos domingos de fim de semana eles aprenderam porque era um projeto em que eu trabalho não é híbrido é misto simultaneamente presencial e à distância é assim que se aprende eles tinham sempre gente com eles em grupos de sete com distanciamento social álcool em gel e máscara respeito pela saúde do outro nenhum contraiu com a vida nenhum mas isso teria de explicar tudo o que eu fiz nestes dois anos e que levou que não houvesse necessidade de recuperar é o que eu proponho vamos além daquilo que temos que já é bom então para não estar aqui a exaltar-me e para encerrar que eu penso que já estou a amassar-vos há muito tempo posso dizer um poema porque vai dar resposta é um poema em homenagem à nossa Helena porque ela não conseguiu fazer ela própria diz que não conseguiu atingir a medida do sonho é preciso idealizar o real e realizar o ideal e é um poema de um poeta chamado deixa-me ver que é um senhor que não me lembro o nome que me tira as coisas da cabeça bom depois eu vejo qual é o nome do poeta era um professor de física que fez um poema para os cínicos para os colegas dele que sabiam que dar aula não servia para nada e continuavam dando aula e o poema diz assim eles não sabem que o sonho é uma constante da vida tão concreta e definida como outra coisa qualquer como essa pedra cinzenta onde eu me sento e descanso como esses pinheiros altos que em ouro se solidificam como essas aves que gritam em babadeiras de azul eles não sabem que o sonho é vinho é espuma fermento vestinho ala cresce dentro de focinho ponto e agudo fuçando através de tudo num perpétuo movimento eles não sabem que o sonho é tela é cor é pincel base fuste capitel arco em ogiva vitral pináculo de catedral contraponto sinfonia máscara grega magia que é retorta de alquimista mapa dos mundos distantes rosa dos ventos infante caravela quinhentista que é cabo de boa esperança ouro canela marfim floreto de espadachim bastidor passe de dança colombina elequim passarola voadora para-raios locomotiva barco de prova festiva alto forno geradora cisão do átomo radar ultração televisão desembarque em foguetão na superfície lunar eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida e que sempre que um homem sonha o mundo pula avança como bola colorida entre as mãos de uma criança e não me lembro do raio do autor muito obrigada vou assistir de novo e vai notar o poema José muito obrigada por essa contribuição riquíssima maravilhosa que tivemos aqui nessa manhã com certeza eu acho que fomos para além da educação acho que educação também é isso é ir além e que bom que fizemos um bate-papo com algumas perguntas mas de certa forma solto porque a ideia é essa também esse fluir e somos muito gratos pela sua presença pela sua disponibilidade em vir e também queremos estar junto embarcar junto nessa nova proposta também porque a gente acredita a gente comunga de muitas muitas verdades e ideias então quem sabe também continuarmos em parceria andando juntos porque a gente precisa também de companheiros nessa nessa jornada então para nos sentirmos mais fortes e sentimos para a mudança acontecer para a transformação acontecer então muito feliz Namastê muito feliz né Denise quer dizer alguma coisa Carla alguém aqui muito feliz inspirada nas pessoas de formação é muito bom né ter essa ouvir essa experiência poder sentir né você está de uma forma que a gente sente isso contribuou antes de acabar antes de acabar eu queria compartilhar rapidinho nesse sentido mesmo de sonhar e de inspirar as pessoas é uma outra parte que eu também faço eu sou por enquanto sou professora de inglês também eu ensino inglês em casa e eu tenho convido com muitos alunos que não é só ensinar né é depois eles terem experiência nossa Laura eu consegui falar com tal pessoa eu consegui fazer alguma coisa então é o meio e aí as minhas professoras aqui me inspiraram a Carol minha professora de inglês então eu estudei aqui na Sandoval por 12 anos então essa oportunidade de ter pessoas aqui comigo minhas professoras que me inspiraram tanto e hoje eu tenho visto como é que a minha vida foi transformada por eles pelos professores então acredito que é interessante a gente ressaltar a importância de vocês porque vocês mudam a nossa vida então muito obrigado e a presença do senhor aqui hoje com certeza é um marco para essa escola no sentido de que a gente vai sempre lembrar como a gente pode ser diferente como a gente pode ir além como o senhor mesmo diz como é importante isso então realmente muito obrigado foi a minha vez chorar chorar não obrigada eu sou muita gratidão eu quando lá em meados de 2013 fui escrever minha primeira monografia citando Escola da Ponte experiências bem caminhando lentamente no Brasil para falar para falar um pouquinho das minhas experiências como monitora nunca que eu imaginei que fosse ter oportunidade de estar na sua presença e é tão curioso isso porque às vezes no campo acadêmico a gente fala das pessoas do que elas falam como uma intimidade e que na verdade materializar isso na presença da pessoa daquelas pessoas que pensaram que escreveram que contribuíram é realmente do campo do sonho eu posso dizer que é uma honra é uma honra estar na presença da Laura minha ex-aluna com essas experiências tão ricas da Carol minha parceira de escola de trabalho e de venção de moda sobretudo na sua presença com tanta 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 contribuição e agora tão matéria aqui conosco então realmente difícil fugir do esotérico mesmo é muito bom né Jéssica a gente tem assim a gente sempre se encontra aqui pelas manhãs porque ela tá aqui né a gente tá próxima aqui e a gente sempre às vezes vai tomar café e fica literalmente sonhando e viajando ali e vai vagando e vai para todos os campos esotéricos também então eu fico feliz de ver o senhor aqui também com essa com todo esse conhecimento e pensar assim é Jéssica acho que a gente tá até que nem tanto esotérico assim até que a gente tá meio certo né a gente não é tão louca assim não e se somos que bons nos sentimos acolhidos é nos sentimos acolhidos que muitas vezes né acaba que a gente pensa que é coisa da nossa cabeça né então fico muito muitíssimo feliz e agradecida né em nome de todos aqui presentes e claro também em nome da Fundação Helena de Poff né não posso deixar de agradecer a instituição em trazê-lo ao Carlyla todo mundo aqui presente comunicação Neade ao professor Lismar que tá aí conosco agora aqui movimentando essa rádio ao professor Rafael que veio colaborar conosco pra esse pra esse dia pro primeiro podcast que aconteceu da Fundação então é é a todos mesmo né estamos meio emocionados né mas é é de fato muita muita gratidão pra todo mundo que acredita e gosta de fazer as coisas acontecerem né muito obrigada é suposto que eu diga um normalmente diz ai eu dou um conselho agora não pediram pra dar conselho mas eu vou dar eu vou dar um conselho é um um recado de amigo quando eu há pouco falava de Steiner quando falava de outros companheiros da Helena né contemporâneos de uma forma enfim não depreciativa mas crítica em relação às pessoas reproduzirem não é como se fosse um mito um símbolo a maior justiça que podem fazer a Helena é não a transformar num símbolo mas num ícone que seja através dela que vós possais transformar o mundo transformando as pessoas através um ícone não um símbolo é esse pedido que eu vos faço porque estáis muito atento não é a pessoa é o sonho que ela traz ícone ninguém vai ninguém vai ao pai senão por mim lembram-se do que ele disse através de não o sermão da montanha bom é isso a bíblia está cheia de mensagens muito obrigada 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 Tchau.